Segura estou de que Jesus me ajudará Uma do céu de força e fé me proverá Se a Ele eu servir e a sua me curtir Foi certo estou de que Jesus me ajudará Seixará a minha fé se abalar Eu seguirei ao meu Senhor sem duvidar O afeto guardarei a doutrina do meu rei Nesse mundo eterno quer caminhar O coração está firmado no Senhor Se alicerçado nessa rocha de amor Me inspirar e receber Manda em glória para vencer Manda em glória para vencer